Bom, vamos lá, pessoal, para mais um vídeo. O Bitcoin teve um pump aqui nessa região após o anúncio lá dos Estados Unidos que não iria aumentar a taxa de juros. Isso aqui deu um pump de praticamente 10%, fazendo um pouquinho diferente do que eu estava imaginando para o preço do Bitcoin aqui, sinceramente. Agora a gente vai olhar aqui no curto prazo o que a gente pode esperar para o Bitcoin aqui, porque a próxima semana vai ser bastante quente aí, com certeza. E, pessoal, o último vídeo aqui com a entrevista do doutor aqui, professor e doutor Edgar Moraes. Ficou bem bacana, aconselho todo mundo a assistir. Vai aqui no vídeo, assiste o vídeo, deixa seu like, comente o que você acha aqui desse modelo que o professor Edgar Moraes criou. Ficou muito bacana, está batendo muitos valores aqui com os valores do Plan B e também com a minha previsão que o preço já atingiria pelo menos a faixa dos 100 mil dólares, pessoal. E eu também tenho um canal aqui na Library TV para quem quiser participar. Vou deixar o link também aqui. Vocês ganham criptomoedas para assistir os meus vídeos lá também. Então, sem enrolação aqui, vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, pessoal, eu estava olhando aqui, acompanhando os gráficos aqui do Bitcoin, e, enfim, teve esse pump aqui que foi muito forte que logo após o anúncio dos Estados Unidos de não aumentar a taxa de juros. no caso aqui o Brasil, no caso o Brasil aumentou a taxa, os Estados Unidos aqui praticamente manteve ali bem controlada. Isso aqui deu um pump aqui no Bitcoin, realmente um pump forte aqui no preço. E agora a gente vai olhar aqui no curto prazo o que a gente pode esperar do Bitcoin. E, pessoal, só uma coisa importante aqui para quem está fazendo trade de Bitcoin, principalmente futuros, tem a competição lá na Femex, Femex Arena. Eu vou deixar o link para vocês aqui. Quem quiser participar comigo, no meu time aqui da Femex, vai no link aqui na descrição. Vai ser uma competição bem bacana. Vai começar na próxima quarta-feira, dia 24 de março. Vai ser bem legal. Vou criar um grupo ali, um canal separado no Discord para quem quiser participar. A gente vai fazer um trade juntos aqui durante alguns dias para poder representar o Brasil aqui lá na Femex, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Aqui na análise de preço do Bitcoin, o que eu estou esperando aqui agora? Eu estava esperando basicamente isso aqui. Eu comentei no último vídeo para vocês ali, no último vídeo de análise, que ficou na Library, inclusive. Então, acesse a Library que eu botei, essa análise. Vocês vão precisar dar uma olhadinha lá. Eu estava esperando a gente ter aqui ainda, pessoal, uma correção do preço, ainda bater para a região de 0,05 de Fibonacci, de atração. Então, isso que eu estava olhando aqui no último vídeo, basicamente aqui dessa subida que o preço fez, a gente podia pegar nessa região aqui mais ou menos, até aqui, eu estava esperando o Bitcoin bater aqui nessa região, chegar próximo aqui da região de 52 mil mais ou menos, de atração, bater nessa linha aqui. Isso eu estava esperando. Não aconteceu, pessoal. A gente tem aqui esse pump aqui do Bitcoin que aconteceu. Na verdade, a gente fez aqui também uma formação, eu estava acompanhando, a gente fez essa formação aqui, essa formaçãozinha aqui. Então, basicamente isso. Isso aqui, quando rompeu esse, fez esse pivãozinho de alta aqui, rompeu forte, e basicamente aqui pegou essa região. E se a gente medir aqui, inclusive, pessoal, fazer essa medição dessa região aqui, bate bem certinho. A gente atingiu exatamente o alvo aqui desse nível. Então, você vê mais ou menos esse alvo aqui que você podia medir. Ele rompendo, rompeu essa região ali, mais ou menos, a gente atingiu o alvo esperado aqui do preço. Então, enfim, mas esse aqui eu não estava esperando tanto assim vim esse pump tão forte aqui, foi um pump extremamente forte do Bitcoin. E agora é o seguinte, pessoal, a gente está aqui, a gente estava formando uma bandeirinha aqui de alta, e estava, inclusive, esperando a variana que de entrar nessa bandeira aqui de alta. A gente rompeu, fez um rompimento aqui dessa bandeirinha aqui, mas logo deu uma porrada para baixo aqui, ainda bem que eu não entrei, ou poderia ter feito um parcial aqui, mas enfim. Mas aqui é o seguinte, pessoal, a gente está, além dessa linha de tendência aqui de baixa, a gente está tendo um suporte nessa linha aqui, que vem lá de cima, está tendo um suporte, a gente também está fazendo aqui uma outra canal, que é importante a gente acompanhar, que é esse canalzinho aqui, isso que eu estou acompanhando aqui agora para o preço do Bitcoin. Então, fiquem atentos aí, vamos ver se esse canal vai fazer aqui, como é que vai se comportar. A gente está tendo uma resistência nessa região aqui, nessa região aqui, que ela é resistência também se puxar o VPVR, pessoal, que é muito importante, VPVR não, se for para o CPR, a gente pode ver que essa região aqui é a região do R1, do CPR mensal, que é onde o Bitcoin teria e uma resistência forte, é onde ele está trabalhando aqui agora. O que eu estou esperando do Bitcoin? A gente conseguir romper essa região com força, romper esse canal aqui, essa região do CPR, a região do R1, para a gente poder ver o Bitcoin, buscar aqui, romper esse topo aqui também. Se a gente olhar o VPVR, isso que eu estou olhando aqui também, essa região aqui, dos 59.800, inclusive eu coloquei no grupo do Telegram e Discord, participe aqui dos grupos, pessoal, estou colocando várias dicas aqui interessantes. Então, aqui tem um grupo, a gente tem cerca de 6.500 pessoas participando do grupo, então eu deixei essa última dica aqui também, comentando que a gente teria uma resistência aqui nessa região, e foi exatamente onde o Bitcoin teve uma rejeição forte aqui, ele bateu nessa região aqui, e caiu forte, então quem pôde tirar lucro nessa região aqui fez uma boa escolha. Então, o que eu estou olhando aqui agora? A gente romper essa região aqui do CPR, do CPR mensal do R1, e ver se a gente consegue romper essa região aqui do 59.800. Daqui para cá, pessoal, a gente não tem muita resistência. A nossa resistência aqui, o volume transacionado aqui, a gente não tem tanto. Então, rompendo aqui essa região do 59.800, mais ou menos, essa região do VPVR aqui, a gente pode praticamente aqui e buscar muito rápido aqui o topo histórico e já romper ele forte, tá? Então, eu acredito que semana que vem para o Bitcoin vai ser muito quente, vai ter essa questão toda do estímulo lá nos Estados Unidos, que as pessoas estão agora começando a se preparar. Dessa vez, acho que muita gente vai comprar, botar esse dinheiro em Bitcoin, em criptomoedas, porque a gente pode ver que o mercado está subindo muito forte. Qualquer coisa, você bota dinheiro, está subindo, né? Até por cima do meu canal, que eu não gosto muito de falar das altcoins, né, pessoal? Além de ser muito risco, hoje em dia, a maioria das altcoins, se você comprar numa correção ali, numa altcoin, por exemplo, com uma cardano ou etc., você vai ter um ganho, tá? Então, enquanto o Bitcoin continuar subindo de preço, a gente não quebrar essa tendência de alta aqui, a gente vai ver várias altcoins também ainda subindo. Vou falar um pouquinho sobre altcoins daqui a pouquinho, tá? Então, se a gente medir aqui também, pessoal, se a gente considerar isso aqui como uma bandeira, uma bandeirinha de alta, a gente poderia medir isso aqui também, ó, tá? Poderia considerar isso aqui, tá? Não está bem ideal, mas poderia considerar isso aqui como uma bandeira também, tá? Se a gente romper essa região aqui, a gente poderia ver o Bitcoin, ó, buscando, né, o topo aqui, passar a ser do topo na região de 62 mil, tá bom? Isso que eu estou olhando aqui agora, tá? Eu acho que precisaria romper essa região de 59 mil e 800, sinceramente, porque aqui a gente vai ter uma resistência muito forte, né? Como a gente pode ver aqui, ó, no gráfico, essa região aqui tem uma resistência, a gente tem uma resistência muito forte aqui, tá? Mas olhando aqui, pessoal, olhando aqui os indicadores que como, né, vou mostrar para vocês rapidamente aqui, a gente tem aqui também o RSI aqui, o MACD, ó, o MACD já está pitando vermelhinho aqui, a gente está fazendo uma, cruzando aqui, né, a região do MACD, tá? Então, isso aqui está interessante mostrando que está querendo reverter aqui, está querendo romper, tá? O volume, a gente pode botar o volume aqui também junto, ó, o volume está reduzindo também, pessoal, isso aqui está um sinal que parece que vai romper essa região aqui, aqui, tá? Mas, como a gente tem aquela resistência em 59.800, fique atento aí para vocês não, o Bitcoin não bater naquilo ali e poder, né, ter uma rejeição, tá? O que eu vou cuidar aqui agora, deixa eu limpar um pouquinho esse gráfico aqui agora, é exatamente isso, a gente tem que romper essa região dos 59.800 aqui, tá? Do VPVR para a gente poder, né, começar a subir com força aqui do Bitcoin, tá? Então, provavelmente aqui, se a gente romper essa região, pessoal, eu vou entrar comprado com Bitcoin aqui de novo, tá? Essa aqui é a minha ideia aqui agora no curto prazo, beleza? E também tem esse gráfico aqui, ó, que eu mostrei também no último vídeo, na última análise, né? Então, acompanha essa linha, eu estou no gráfico aqui logaritmo, né? Então, acompanha aqui, ó, desde que o Bitcoin lá em dezembro, né, passou dos 17.000, a gente teve fazendo essa tendência de alta aqui, corrigindo, sempre batendo nessa linha aqui, tá? Então, fiquem atentos aqui, que a gente poderia aqui, de acordo com essa linha de tendência de alta, né, estou aqui no gráfico da Coinbase, a gente poderia buscar aqui ainda essa região aqui dos 54, 55 aqui antes, tá? Do Bitcoin, ele poderia fazer isso aqui ainda, tá? Ele poderia vir aqui, ter uma pequena rejeição aqui, né, e bater de novo essa região, pra depois começar a subir aqui, tá, pessoal? Então, isso aqui a gente tem que ficar de olho, beleza? Então, eu vou trazer vocês aqui no grupo, participem dos grupos, né, e a gente vai falando por lá. Só uma coisa importante aqui, pessoal, além do modelo aqui, que o professor Edgar mostrou aqui, tá? Aqui no gráfico da BLX, a gente consegue ver o seguinte, que a gente está aqui, né, só vou mostrar pra vocês esse gráfico de novo, que eu mostro de vez em quando no meu canal, né, a gente pode ver que a gente está aqui, ó, indo buscar essa região dos 100 mil, tá? Esse é o gráfico da escala logaritma aqui, desculpa, o gráfico em escala logaritma, né, mas a gente está olhando aqui o indicador de curvas de crescimento logaritmo em Bitcoin, e a gente está indo buscar essa região aqui dos 100 mil dólares, tá? Isso aqui eu estou olhando aqui agora, então está tudo assim, se encaminhando pra mim, está com como o mercado está hoje em dia, né, como o governo dos Estados Unidos está lá operando, né, com mais impressão de dinheiro, né, tudo que está acontecendo no mundo aqui está fazendo o Bitcoin, né, buscar essa região aqui dos 100 mil dólares, e eu, assim, de forma conservadora, acredito que o Bitcoin vai fazer isso, tá? Mais acima dessa região aqui dos 100 mil dólares, pessoal, daqui pra cima aqui, tá? Pra quem está com o Bitcoin aí, fazendo hold bastante tempo, tá? Eu acho que é interessante avaliar aí de começar a fazer, né, um pouquinho, começar a vender um pouco, tá? Porque a gente não sabe o que pode acontecer, tá? O Bitcoin pode buscar os 200 mil dólares, de acordo com o que o professor Edgar falou lá, né, o Plan B também, nesse modelo aqui, ó, ele fala que o Bitcoin pode, né, atingir valores aqui de pelo menos 100 mil, tá? Então, eu acredito que a partir dos 100 mil aqui a gente poderia ficar um pouco cauteloso aqui, tá? Daí a partir dos 100 mil eu vou ficar um pouquinho menos bullish aqui no curto prazo, porque a tendência, esse bull market é acabar em algum momento, tá? Então, e o Bitcoin não vai subir pra sempre, tá? Então, principalmente pra quem está em altcoins, fiquem atentos aí, porque quando esse bull market, quando o Bitcoin atingir aqui um topo, né, que a gente não sabe onde vai ser esse topo, a gente vai ter essa reversão e as altcoins, vai começar a sair dinheiro dos altcoins aos pouquinhos, né, entrar pro Bitcoin, né, e do Bitcoin sair pra dólar, né, pra outras moedas fits aí, tá? Então, eu estou esperando, mas tem muito caminho pela frente aí, pessoal, eu espero pelo menos aí uns 3 meses aí, tá? De bull market, pelo menos, então vai ter muitos ganhos legais aí. Se vocês quiserem saber sobre altcoins também, entre no grupo do Telegram aqui, porque o pessoal está botando várias ideias aqui, botam ideias de moedas que estão investindo, então está bem bacana. Está o grupo Discord também aqui, a gente está cada vez mais ativo aqui, botando ideias aqui, pra quem prefere o Discord também, tá bom? O que mais que eu tenho pra vocês aqui, pessoal? Em relação aos mercados aqui, ó, a SP500 aqui agora está tendo uma, voltando aqui, teve uma queda ontem aqui bastante forte, né, então, teve essa queda aqui, praticamente aqui de 2%, e hoje aqui abriu, né, está abrindo aqui com uma alta aqui, né, então isso aqui é interessante também pro Bitcoin, né, como tem essa alta aqui. E, pessoal, olha que interessante aqui, o Morgan, né, o Morgan Stanley aqui é o primeiro banco que vai oferecer, né, Bitcoin, tá, pra clientes aqui que têm, né, dinheiro, né, clientes que são, tradução do inglês aqui, que têm um portfólio grande, né, digamos assim, né, wealthy clients aqui, tá? Então, eles vão oferecer, começar a oferecer aqui pra clientes, tá, deles, e eles estão cogitando que também comprar a corretora, tá, Bitambi. Então, isso aqui, pessoal, um banco vai começar a seguir isso aqui, vai ter outros bancos começar a seguir, assim como a gente viu ali, né, as empresas comprando Bitcoin, agora os bancos vão começar a comprar Bitcoin também, e acredito que em algum momento, pessoal, até os governos vão comprar Bitcoin, né, vai ser uma reserva de valor dos governos, então, a minha recomendação pra vocês, comprem Bitcoin, né, tem um portfólio de hold lá, fique guardado, mesmo no bear market, segurem, porque o Bitcoin pode fazer algo incrível, pode ser uma reserva de valor aí, né, pra, 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 pra tudo, tá, pra todas as empresas, bancos e governos aí, a gente pode ver isso acontecendo com o Bitcoin. Então, pessoal, eu queria agradecer a todo mundo aí pela paciência também, tá um day bastante ocupado aqui, o mercado tá bombando, tô tentando tirar o máximo de aproveito aqui, né, fazendo meus trades aqui com o altcoin, focando bastante em altcoins também, tem os ganhos também grandes, eu não tô recomendando altcoins aqui no meu vídeo, nos meus vídeos aqui do canal, porque são, é muito arriscado, eu não quero que, né, ninguém perca aí dinheiro, né, então, assim, tem que ter muita cautela com o que eu passo pra vocês aqui, mas nos grupos do Telegram, vocês podem ver que o pessoal tá falando mais, tá, tem, o pessoal tá comentando sobre as altcoins que estão investindo, você pode fazer a sua própria pesquisa, tá, não vai porque uma pessoa falou, né, tente fazer a sua própria pesquisa em relação ao altcoin, tá, e tem ganhos fantásticos aí pra vir aí nos próximos dois, três meses, tá, e eu acredito que isso, assim, eu tô extremamente bullish com o mercado em geral, né, o Bitcoin especialmente, mas o mercado em geral de criptomoedas, eu acredito que a gente tem bons meses a vir pela frente aí, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse, deixa seu like aí, se inscreve no canal, ative todas as notificações, e a gente se vê, então, muito em breve aí. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri